É minha gente, hora de despedir do Brasil Já está de noite aqui em Orlando, na Flórida E é o seguinte galera, estamos aqui na oficina do Magrão Estamos prontos para ir para o Brasil O meu objetivo que eu vim fazer aqui, deu tudo certo Que era importar meu carro aqui dos Estados Unidos para o Brasil Foi cansativo né Nego? Tá, foi né, foi Quantos dias a gente já está fora de carro? 11, 12 É mano, está muito tempo aqui O processo de importação desse carro foi extremamente cansativo Mas mano, o carro já está dentro do Porto para a importação E é o seguinte mano, chegou o momento de dar o cheque mate Chegou o momento que é o seguinte O Eric foi fundamental nisso tudo Porque mano, você foi meu bode expiatório Bode expiatório Você se juntou com o Renan e a Dani E a gente conseguiu enganar eles todas as vezes mano A gente enganou o Renan e a Dani com uma grande armadilha Que eles acharam que eu comprei um RX-7 E na verdade não tinha comprado A gente enganou eles de todos os modos possíveis E agora chegou a hora Que é o seguinte Eles ainda estão aqui na cidade Não, estão aqui na cidade É, eles ainda creem que tem um RX-7 aqui na oficina 100% É Liga para minha irmã aí, fazer o favor Quando tiver, ó, seguinte Você vai ligar para minha irmã agora Vai falar, mano, seguinte Falei com o dono da oficina Porque fiquei sabendo que o Renan Invadiu aqui a oficina Sem autorização do Magrão E o vídeo foi real, mano Não sabia, mas o Magrão pegou ele de jeito Ô, Magrão, que história foi essa? Fiquei sabendo aí que uns dois dias atrás O Renan colou aqui E aí você meteu a doze na cara dele? Cara, eu não sabia quem que era o cara doze Chega um polaco aí Parecendo os rednecks sem dente É meu cunhado, pô Ele, como foi? Ele, tipo, abriu... Ele chegou e abriu o negócio Eu tô ali mexendo, andando pra lá e pra cá Aí chega o cara aqui E eu... Puta que pariu Sabe aquele... Eu tomei um susto Porque aqui, ó, não tem ninguém O portão é lá na frente É meia milha pra lá Sim E chegou, abriu o portão A porta E eu... Ô, eu engatei o cara no cano aqui, mano Depois eu te mando a... A imagem da... A imagem da câmera de segurança Caramba Depois eu fiquei com vergonha, né? Porque aí, assim, depois passou a adrenalina Mas você falou português com ele? Não, ele falou que você é do Brasil, do Brasil Eu tava tão louco Que eu não... Não mudou o suíte Eu não raciocinava Sabe quando você dá aquela bugada, assim, você fica doido Caramba, mano Ou seja, o Renan... O Renan Fiorini Ele invadiu a oficina do Magrão Só que o Magrão pegou ele, tá ligado? Porque, mano, você não pode chegar invadindo as coisas aqui Em lugar nenhum do mundo Mas aqui, nos Estados Unidos Inclusive na Flórida Que a galera tem porte de arma de fogo Ele foi maluco Então é o seguinte Você vai ligar ele agora Junto com o Magrão E vai falar Renan, tá tudo certo O Renato foi embora O Renato não tá aqui O seu carro... O RX-7 tá aqui E o Magrão topou, deixa ver É, vem aqui que... Vai, liga agora Liga agora Pra atender, você me avisa Você entendeu? Não, mas já chega entrando O portão tá aberto E só chega entrando E o que eu vou fazer? Pera aí, calma aí O que eu vou fazer? Quando ele estiver aqui dentro Eu vou pum Aí eu vou pregar eles no... Caramba Vou cortar eles no... Não, não, não tem nada a ver Não, não, daí vocês fiquem aí comigo Não, daí eu vou zoar eles aí Vai lá, liga aí, liga aí Aqui, ó Eles vão ligar agora O que eu disse? Vou até tomar uma coquinha Vai lá mais Eu vim aqui que o sinal é Vai lá que eu tô bebendo uma coca Olha, liga, eu tô tomando coca E olha aqui do meu lado, ó Nem tinha visto, ó Uma calibre 12 E umas munição, ó De 12, mano Essa aqui que ele ameaçou o Renan Ele ameaçou acho que o Renan com essa 12 aqui, ó Nem funciona mais essa 12, eu acho Não atende? Vou tentar de novo Eles devem estar dirigindo isso aí, mano O Renan tá com problema Ninguém tá atendendo É que na verdade aqui é ruim de sinal, tá ligado? É? Por isso que eu falei, se é aqui fora Sinal aqui não é Talvez eles estão com sinal ruim Dependendo de onde eles estão Bom, tá me ligando aqui, ó Oi, Dani, tudo bem? Atendeu, atendeu Bom, eu sei Tudo jóia Ô, Dani, deixa eu te falar uma coisa Eu tenho uma surpresa boa pra vocês aqui Ó, eu vim no Magrão aqui Porque ele me ligou E falou do que rolou ali e tal Ele tava preocupado e tal No sentido, depois ele soube quem é o quê Aí, é... Meu, por incrível que pareça Eu conversei com o Magrão Além do Magrão querer Pedi desculpa, assim, pelo imprevisto Eu expliquei toda a situação Tudo que rolou pra ele aqui entre vocês O que o Renato apontou e tal E eu vou conseguir Que o Magrão me ajude a vazar o carro Cês topa vir aqui? Tá Bora, ué Só que eu só quero avisar você o seguinte Eu não vou ser cúmplice sozinho, tá? Tem mais gente envolvida daí Eu não quero tomar culpa sozinho O Renato, eu acho que ele já foi Bora pro aeroporto Eu não sei Eu não tô mais na mesma casa que ele E eu tô aqui no Magrão exatamente agora Porque ele me ligou Eu vim aqui Eu tô aqui E o carro tá aqui E ele topou comigo O carro vai embora amanhã cedo Hoje de madrugada E o Magrão topou De deixar dar uma vazada no vídeo Mas, tipo... Mas não vai deixar levar o carro Sabe aquele negócio da chave e tal? Então, tipo, você quer vir vazar o carro A hora é agora, a hora é agora Mas não vai deixar Mas não vai dar pra roubar, sabe? Eu vou conseguir vazar Vocês vão lá, vai lá, vai abrir onde tá o carro Pode ser? Pode, pode ser Quantos minutos vocês estão... É, onde o Renato tomou um sacode aqui? Tá, uns 15 minutos eu tô aí Meu, cês tá acampando, é perto mesmo, hein? Cês tá fome Então vai, chama Corre, corre, corre Tá aberto o portão já Fechou Valeu, tchau O Magrão sabe quem foi tal do cara, né? Sabe, sabe Pera aí, pera aí Fala com ele, mano Pera aí, tá aqui Ô, 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 Renan Primeiro, cara Desculpa, velho Eu até pedi o telefone do Eric Ele falou que ia ligar Me desculpa Da, né Da acontecido Porque eu não sabia Eu, eu Deu na hora até Você falando comigo Que é brasileiro E eu sou brasileiro Até eu buguei A cabeça ficou louca Eu tava tão louco Que, tipo Eu tava só Sabe quando você liga O defensive mode Não tinha que fazer, cara Então mete marcha aqui Tá, tá com o pau Que nós espera aqui Valeu, tchau Agora vai ser Mano, o que que vai fazer agora? Mano, beleza Eles acham que o carro tá aqui Galera, juro pra vocês Que o carro não tá mais aqui Já tá realmente no porto Já tá tudo certo E é o seguinte Mas o que que eu vou fazer? Vocês vão receber eles O que que eu vou fazer? Vamos deixar essa porta já fechada, né? Já vamos deixar aqui fechado E eu vou ficar escondido Aí vocês tentam trazer Exatamente ele aqui pro meio Tá, tá Eles vão ficar aqui É Que eu tô com esse carro aí Que é o carro que eu fui até eles já Fechou E daí eu vou Quando ele chegar Aí eu trago ele aqui dentro Tá Aí tranca a porta, tá? Pra eles não conseguir fugir Aí eu vou pegar ele de jeito Já mete a chave ali Então bora, mano Vai dar super certo isso Agora chegou a hora de eu Carcar eles, tá ligado? Eles acham Eles tão vindo Ó Não adianta ficar com dó Do Danã Ai Você maltratou eles Ai Você foi grosso com eles Eles estão vindo agora Porque eles tão achando Que eu saí, vazei E eles tão vindo aqui Pra vazar o meu carro no YouTube Antes de mim Isso aí Não é coisa que se faz Não, mas não deixei nem Não, mas eu falo Eles tão vindo com a má índole Sim Então assim Eu vou Ô, ô, ô Isso aqui não tá funcionando não, né? Só tirei o cabo aí Tá, mas não tem munição Não tem nada, né? Naquele dia eu deixei cair E olha o que aconteceu Tá, mas não tem munição Não tem nada, né? Que eu vou atacar o pau neles Eu quero assustar eles, tá ligado? Tem munição, né? Não, tem não Então já era, fechou Então eu vou ficar com essa 12 aí, meu papai Fala uns 15 minutos É Tá bom, vamos esperar Eu vou ficar com essa 12 Eu vou dar uma coronhada Na cabeça do Renan Que ele vai ver, irmão Deixa o pé na torre aqui Hã? Mano, você fica, mano Não Não, não Não, não Daí vocês Vocês disfarçam Não, ó O carro Ó, se vocês olhar bem Ó, o carro tá aqui Ó, observa bem O carro tá aqui Ainda mesmo vocês estarem tretando com ele Não, não, não Podem chegar Não, depois Depois vocês só Só vai ficar aqui É briga de marido e mulher É, vai sobrar pra você Mas aí você fala, mano Que é lealdade Não, é verdade Porque eles me compraram É, que é lealdade Que é lealdade Fechou? Então bora A 12 quebrada Vai pipocar hoje, meus amigos Ô, Dani Vem aqui, vem aqui Chegaram? Chegaram, chegaram Tá Tá Não, não Ó lá, ó lá Chegaram Tá, vai lá Só fala aqui Aqui Peraí, peraí Cuidado, Dani Peraí Só vamos ver um lugar pra ficar Dani Agora você vai ficar na mão Piscada Tá Vamos de novo Vai, mano Vamos na estufa ali É melhor que daí Ninguém vê a gente Olha atrás, ó Vou dentro do carro aqui, mano Cadê do carro? Não tem banco lá Vamos na estufa Já, já sei, mano Joga essa capa aí Isso Vem pra cá Corre, corre Ai, meu Deus Entra aqui Galera, estamos escondidos aqui Daniel, cadê você? Só não se mexe mais, mano Só não se mexe mais Vamos esperar agora Eles entrar, mano Mas quando eles entrar Hã? Vamos ficar bem parado Tá Quando eles entrar A Dulce vai cantar no cangote deles, mano Nossa, isso é engraçado, mano É, mano Você ali atrás do carro Não dá tempo? Viado Tá 10? Você tá 10? Tá de boa Fechou, não pode mexer, mano? Eu só fechei aqui, cara Agora eu tô 10 É que não pode mexer a cabeça? Tá, falei Ó, já foi o cara Já fui assim E já olhou no meu carro Tá aqui dentro Mas não vai depois Não, vai mais esteja Vem cá Entra aqui Vamos fechar Puxar no vasabinho Nada Fica, meu cara Vou até trancar Vou até trancar Vou até trancar Vou abrir o barrigo aqui Ó, o Magrão Vem cá pra você desculpar Que coisa aqui Mas é o seguinte Só pra deixar claro O jeito Falar pra você Ó, o risco que você forneu É, pelo menos O problema é que tipo Eu não sei o que que deu Mas se você pega Um ou dois minutos Você lembra Eu te falei Que tinha ninguém aqui Eu me expliquei Mas esses caras são móveis Ou ele que fez isso Entra um doido aqui Tá, tem que ver Ó, e é o seguinte Calma aí Agora você tá Fala aqui Você sabe Eu tô com um doido Sim, entendeu? Tô vendo aqui O que? O carro? Ó, o carro tá aqui Entendeu? Eu quero vocês aqui Não, tá aqui Nessa parte aqui O carro tá aqui O carro tá aqui Não, o carro tá aqui Valeu, tá aqui ou não tá? O carro tá aqui Olha bem Tá aqui, ó Lá ou não tá? Tá da estufa pra cá, ó Vai, se mexe Se mexe, se mexe Vai, se mexe Se mexe Se mexe Vai Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai! Senta os dois aí! Senta os dois aí! Senta os dois aí! Senta aí! Senta aí! Senta os dois aí! Agora o bagulho vai ficar louco, irmão! Seis dois! Nunca vai ganhar de mim! Mas já revelou seu carro! Vocês já revelaram? Um headset preto! Exato! Ele tava rolando ok! Tira a mão de mim! Não toque-me! Não toque-me! Eu vou dar uma porada na cabeça! O que você tá fazendo aqui? Que que você tá falando? Que eu vou dar uma porada na cabeça dele? O que você tá fazendo aqui? Vem, Eric! Vem conversar! Aqui, irmão! Você tá só com os irmãos! Olha pra mim! Olha pra mim! Olha pra mim, vai! Vem! Vem, Eric! Que encontro é esse? Para! Eu tô falando pra vocês que eu tô na frente de vocês sempre! O headset preto! Que eu fiz vocês me seguirem! Tudo! Eu aluguei! Pra enganar vocês! Eu enganei vocês! Eu paguei mil dólares! Por uma hora pro carro! Mas eu ganhei vocês! Meu carro já tá no Porto, em Miami! Não tem mais o que vocês fazerem! Eu sei que você invadiu minha casa! Você não viu o seu celular? Você não viu o seu celular? O seu celular tá aí? Não tá! Não tá aí? Você não viu o seu celular? Tá muito longe o seu carro daqui? Tá! O que que você tá levantando? Senta aí! Vai! 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 Quer levar o outro? Senta! Senta os dois! Senta os dois! Senta os dois! Senta! Vai! Senta aí! Senta aí! Vai! Aqui você não é nada, papai! Senta aí! Vocês nunca vão conseguir vazar no carro! O Eric já tava me mandando informação desde o Brasil! Desde a Califórnia! Desde tudo! Tudo! Vai Eric! Vai lá aí! Ó! Vai! Tenta! Ó! Você tentou invadir a oficina do Magrão! Você quer ficar brava comigo! Não! Você veio fazer papinho que a gente gastou o horror pra você trair! A gente é assim! Não! Mas pera aí! Você sabe onde tudo começou né? O que que é lealdade pra vocês? Ah! Vai se ferrar! Vai se ferrar! Quem que grudou! Não! Vai se ferrar! Pega o que? Eu não vi nada! Cê viu! Não! Não fala nada! Não! Chama a polícia! Não! Chama a polícia! Pega o chão! Vocês estão numa propriedade privada! Eu fui convidada! Não! Não tem distalme aqui! Não tem distalme eu vou vir aqui! Ah! E aí? Ó! Agora é certo! Dê tudo! Desde o primeiro dia que vocês ligaram pra mim eu achei! Porra! Eu achei gostoso! Eu achei assim! Vamos falar de irmão! E de amigo né? É! Eu não to bravo com vocês! Ainda mais que eu to feliz por estar um passo! Vai! Por estar um passo! Para estar um passo! Eu to feliz por estar um passo a frente de vocês! Mano! Pra você ter noção! É! Renan! Você! A parte que você me impressionou! O único que me impressionou aqui foi o Renan! Foi o Renan! Que entrou de piscineiro na minha casa e eu não soube ficar no piscineiro mesmo! Essa você emitou! Só fiquei saindo depois! Essa parte você emitou! O resto não! Eu sabia a hora que você ia entrar em casa! A chave que o Eric te deu! Não! Não existe a chave daquele carro! É fake! Foi aqui na oficina! Mano! Eu sei que vocês me seguiam desde o Olive Garden! A gente sabia de tudo que vocês estavam me seguindo o tempo todo! É que foi você que deu a ideia pra mim! É! Eu sei! A casa que vocês estão! Eu sei! A casa que vocês estão! Tem dois quartos! Eu sei tudo! Tá ligado? Eu sei o carro que você está! Que é uma GMC! Aquela frase! O erro foi confiar nas pessoas! O erro é tentar lutar com alguém que é impossível vencer! Você acha? Tá! Cadê Danilo? O que você conseguiu aqui? Só gastou dinheiro! Eu tenho certeza! Não! Eu tenho certeza! Que o carro é uma RX-7! Só que você está fazendo todo esse pelo dramático! Só porque a gente está aqui e você descobriu agora! Magrão! É uma RX-7! Vambora! É um RX-7! E aí é fácil falar! Eu liguei o carro para muitos inscritos! O vídeo é real! Eu fiz um vídeo ligando! Não é um RX-7! Eu aluguei o carro! Dani, pera aí! Você quer falar a vocês como fizeram o computador? Dani, vocês tentaram comprar o Daniel! Você acha que? Juro! Você falou! Eu não falei! Não! Pera aí, Daniel! Eu falei! É óbvio! Tem que ver nossos contatos! Gente! Vocês estão querendo comprar lealdade! Isso não se compra! E o Renato conta! Eu não comprei! Eu conquistei! Tem quantos anos de amizade? Quantos anos, irmão? Você tem certeza? Porque eu tenho várias informações que nem você sabe que a gente tem de pessoas que você acha que você pode confiar! É isso! Tudo bem! Tá! Tá bom! Eu sei disso! Não é todo mundo que eu posso confiar! Mas aqui você perdeu! Também! Aqui tá 1-0! Você se perdeu! Hoje eu perdi a batalha! Mas a gente ainda teve e não ganhou! Mas a guerra ainda não! Esse contínuo está indo para o Brasil? Está indo para o Brasil, né? Sim! Só que lá... Já está no Brasil! Muitas coisas não... Mas sem uma perna eu acho que não consegue fazer nada! Eu acho que um assim eu consigo! Então tá bom! É que o Eric falou várias coisas com a gente também, né? O Eric passou muita informação boa! Você acha? Tá! Mas todas as informações que eu estava passando é que eu estava passando! Tem certeza? É! Tem um documento que eu encontrei na bolsa do Dani! Com todas as exportações! Todo o caminho de rota! Sério? De Miami! Você pegou meu roteiro? Eu já sei como é que a gente vai ligar a Londrina! Eu sei tudo! Eu posso falar só porque eu vou passar isso? Ah, obrigado! Agora eu vou mudar a rota! Não adianta! Eu vou mudar a rota! Nossa, Eric! Risadona boa, hein? Não adianta! Qualquer coisa que você vai fazer... Vai ter alguém que vai falar! Eu vou estar lá! Relaxa! Se você acha... Nota-te-me! Relaxa! Nota-te-me! Você acha que eu não conseguir pegar você aqui? Por favor, gente! Vou tirar minha thumb e vazem! Ó! Faça a câmera! Ó! Vai sem! Por favor! Vai! Vai! Isso aí! Ó! Isso aqui é pra vocês! Vejo vocês no braço! Então vem! Então vem! Só falta uma coisa! Proteja o seu futebol! Vai! Proteja! Vai! 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 Vai tentar o quê? Nada! Vai! Falou! Vai falar o seu verde! Vai! Vai! Mano! É o seguinte! Eu não tenho medo deles! Tá ligado? É... Eles vão... Eles estão limpando aí! Só sempre um passo! Você viu? Atrás de mim! Sempre um passo! Pega algo! Mano! Que casinha perfeita! Vai embora! Seus traíra! Seus traíra! Seus traíra não comprar amizade! Vai! Vai! Comprar amizade! Sai fora! Sai! Acho que compra... Vai embora! Vai! Vai! Você pensa que é assim que compra amizade é? O carro já tá em Miami galera! Eric! Tem muito a agradecer! Isso sim que é lealdade! Obrigado! Obrigado Dani! Isso que é lealdade! Obrigado Magrão! Por ter dado uma prensa neles aí! Eu sei que você ficou com dó do Renan! É! Mano! De verdade! Assim! Sendo real! Ele é um cara bonzinho! Ele é um cara bom! Minha irmã também! Só que eles estão fazendo uma treta com a pessoa errada! Não! Eles estão fazendo uma treta com a pessoa errada! Vocês fizeram de tudo pra chegar aqui! Comprar amizade! Tipo! Chegar aqui! É melhor que você chegar aqui o Magrão! Mandar o Magrão! Suar meu carro! Sei lá! Cara! Rescou a vida dele! Mano! Youtuber é assim Magrão! Youtuber é assim! Mano! É real! Mano! A galera! Vocês podem achar que o bagulho é a novela! É real! O Renan invadiu a oficina do Magrão! O Magrão ficou puto! É sim! O Magrão ficou vermelho! É! O Magrão não é youtuber! Não é nada! Você não mexe com... Tem um monte de placa lá! Não passa! Não ultrapassa! Você não mexe! Ei! Mas... Você é youtuber Magrão? Não! Ele não é youtuber! Ele não é nada de rede social esses bagulhos! Mano! Eu falei! Eu acho que ele deveria abrir um canal viu Magrão! Então é isso galera! Ganhamos! Agora bora pra casa! O carro já ta em maio! Deixa eu ver se o senhor ir embora já né? Já! Acho que já fui embora! Então é isso galera! Se você gostou do vídeo agora vamos pra casa! O carro ta seguro! Eles podem invadir agora se eles quiser! Só que o Magrão ta aqui né? Só que o Magrão ta aqui! Pode invadir que agora o carro já vai daqui pro Brasil! E daqui 14 dias tá no Brasil! Pode demorar um pouquinho mais! Depende eu vou ver qual que é o mais barato! Né? E é nóis! Se você gostou do vídeo deixa o like! Tamo junto! É nóis! E... Fui!